Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de resenha aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Voltando aqui aos vídeos no canal, hoje eu trouxe pra gente a resenha do novo lançamento aí da marca LF Pro. Só que antes de começar a falar sobre o produto, eu quero te convidar pra te se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Essas ações vão me ajudar muito a alcançar mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá bom? Então agora vamos falar da nova bruma da LF Pro, que é a Beauty Blazer Matte. Ela promete aí ajudar no controle da oleosidade e fixação da maquiagem, tá? Então hoje eu vou falar aqui principalmente dessa questão do controle da oleosidade, que foi a forma que eu testei ela no meu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar mostrando a embalagem pra vocês. Vai estourar um pouquinho, que é tudo branco, né gente? Mas ela vem assim, nesse cartuchinho branco, com as letrinhas em dourado. E aí aqui atrás tem as informações, fala um pouquinho sobre o modo de usar, a composição e precauções, tá? Nós também temos, do lado de cá, validade e o código de barras, informações sobre o fabricante. E aqui na frente temos os principais apelos, né, dessa bruma matte. Também a sua volumetria, que é de 60 ml. E ele é um produto dermatologicamente testado. E aqui do outro ladinho nós também temos algumas informações. É um produto cruelty free, produto vegano e sem parabéns. E contatos da marca LF Pro aqui, tá? E aí vamos ver então a embalagenzinha dela. Essa bruma é assim. Ela, como eu falei pra vocês, é 60 ml. Então é um produto que diminuiu aí em 50% a volumetria em comparação às outras brumas que tem na marca, tá? Ela veio com a metade do tamanho. E essa bruma aqui, ela vem nesse cartuchinho branco. Uma embalagem bem bonitinha, né? E um dos apelos da marca aí, por ser um produto de volumetria menor, é a questão do valor, né? Porque depois da pandemia, a matéria-prima para a elaboração de produtos, principalmente em grande escala, ficaram muito altos valores, né? Isso eu tô reproduzindo aqui pra vocês o que a dona da marca, Algo Ferraz, falou no vídeo de apresentação do produto. Então por isso que a volumetria diminuiu pro produto não ficar tão mais caro. Ele já é uma bruma bem cara. Ela custa R$ 79,90 no site da marca, por 60 ml. Então eu acho um produto bem caro, realmente, tá? Mas, vamos falar aí sobre as características dele, então, tá? Mas fiquem sabendo que é um produto caro, sim, 60 ml, custando R$ 80,00. É isso aí. E aí, gente, eu não testei como fixador de maquiagem. Espero que vocês fiquem bem atentas nessa questão. Porque eu não vou falar aqui sobre a questão de fixação de maquiagem. Porque eu não uso maquiagem no meu dia a dia. Não é a forma que eu pretendo realmente usar essa bruma como fixador de maquiagem. Mas sim como um produto pra me auxiliar aí no controle da minha oleosidade, no controle do brilho durante o dia. Sim, é um produto fácil de carregar na bolsa. O tamanho dele é um tamanho bem interessante, né? Ela não é um produto, assim, gordinho. Ela tem um tamanho bem, bem bom pra te carregar na bolsa. Eu vou comparar aqui com vocês com a embalagem da Bruma Hidratante, da Hydra, tá? A Hydra vem com 100 ml. Achei que era 120, gente. 100 ml. E aí, essa aí é a diferença de tamanhos. Ah, essa daqui é um pouquinho mais magrinha ainda que essa, tá? Então, essas aí as principais diferenças. Lógico, essa daqui é uma bruma mais hidratante. E essa é mate. Eu vou deixar passando pra vocês. Eu testei ela durante vários dias. E aí eu fui filmando. Porque é uma bruma... Como é que eu uso ela? Vou começar contando pra vocês como é que eu uso ela, tá? Eu uso ela na rotina da manhã. Então, eu acabei de... Eu lavei meu rosto com um sabonete ideal pra minha pele. Aí, antes de vir com o meu... Com a minha vitamina C. Antes de aplicar o hidratante, depois o protetor solar. Eu aplico ela. Então, ela é o meu segundo passo na rotina da manhã, tá? Então, eu vou aplicar ela agora aqui com vocês. Como se eu estivesse fazendo esse passo aí da manhã, tá? Então, aqui eu já tô com o rosto lavado. E não tô com mais nada no meu rosto. E aí, eu venho aplicando ela como o segundo passo da rotina da manhã. É uma bruma bem difusa. Tu não vê o rosto molhado, ó. Ela é bem, bem difusa mesmo. Ela é realmente uma bruma, tá? Nesse quesito, é bruma, bruma mesmo. Ela cai no rosto dessa leve umedecida e é absorvida de forma muito rápida. Então, esse passo aqui na minha rotina da manhã é super rapidinho. Ela absorve aqui em 30 segundos. Tô aqui falando com vocês. Ela já tá sendo absorvida. E aí, depois dela, o que eu viria? Eu viria com a minha vitamina C, como eu falei com vocês. Venho com o meu hidratante e o meu protetor solar. Aí, minha rotina da manhã é isso. Quem usa maquiagem, daí faz a sua maquiagem normalmente depois desse passo. E aí, se tu usa maquiagem, tu pode reaplicar ela depois que a maquiagem já estiver toda pronta, tá? Porque aí, tu tá finalizando a tua rotina da manhã. E tu vai usar ela também como um fixador de maquiagem. Eu uso ela como um... Pra preparar a minha pele. Porque ela não é só maquificante. Ela também tem ativos que ajudam aí na manutenção da tua pele, tá? Então, por isso que eu uso ela nesse segundo passo da manhã. E aí, eu vou viver minha vida. Eu vou trabalhar. Vou viver meu dia. E quando eu sinto ali por volta, depois do meio-dia, por aí que a minha pele já tá mais oleosa, aí eu reaplico ela sem ter a necessidade de tirar aquele excesso de oleosidade com lencinho ou com algum outro material que eu queira tirar o excesso. Eu normalmente não tiro, porque eu não tirei nesses dias que eu testei ela, porque eu queria ver se ela realmente ia ajudar a reduzir aquela oleosidade que já tava ali saindo da pele e também deixar a pele um pouquinho mais, vamos supor assim, os poros mais fechadinhos. E sim, ela ajuda nessa questão. A minha pele, eu posso dizer pra vocês que agora, nessa época do ano, a oleosidade dela tá mais controlada, tá? Porque a gente tá vivendo, aqui ainda tá dias meio mais pro frio do que pro calor, então a minha pele ainda não pegou ainda aquelas temperaturas mais altas que fazem ela sim produzir mais oleosidade. Independente da minha rotina, seguia mesmo no inverno e no verão, a minha pele produz mais oleosidade no verão, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, por isso que eu acho que essa bruma, eu vou conseguir testar ela de verdade, assim, eu vou ver o real potencial dela quando as temperaturas estiverem mais elevadas. Mas, com essa temperatura amena que eu tô vivendo aqui agora, com a minha pele produzindo oleosidade normalmente ali durante o dia, eu senti que ela resolveu a minha situação. Ela ajuda, assim, a dar aquela controlada, dar uma matificadinha na pele. Ela não... Ela não é como se fosse, assim, uma aplicação de um pó que deixa a minha pele totalmente opaca. Ela não deixa a pele totalmente opaca, gente. Ela... É como se ela deixasse a pele hidratada novamente, tá? Então, se ela removesse o excesso de oleosidade e ao mesmo tempo deixar... Se ela trouxesse hidratação pra pele, ela deixa tipo um filme, assim, de pele mais hidratada. Não deixa aquele aspecto de pele ressecada, tá? Isso é bem importante falar. Porque, às vezes, quem tem a pele muito mate, às vezes, a gente tá acostumado com aqueles produtos super potentes. Que, a partir do momento que tu aplica na pele, ele... Deixa a tua pele bem sequinha, bem, bem, bem sequinha, assim. Parece que a tua pele, ahn... Parece, assim, uma superfície, como posso dizer pra vocês, assim. Como se fosse um... Sabe quando tu passa muito pó na pele e a pele fica super opaca, assim, brilho nenhum? Tem alguns produtos que deixam isso. Essa bruma, não. Por isso que, às vezes, tu pode achar que ela não resolve muito bem a situação. Mas, sim, ela resolve porque ela devolve como se fosse o visto natural da pele, sem ser uma pele oleosa, tá? Mas, tirando aquele excesso de oleosidade superficial da pele. Eu senti isso. Outra coisa, ela vem, ó, com... Uma esferinha de metal aqui dentro, que é pra gente sacudir bem ela antes de aplicar. Pra esses ativos que estão aqui dentro ficarem bem misturadinhos. Aí, outra coisa que eu anotei pra vocês, que tanto no... Na resenha da Álvaro Ferraz, do lançamento, porque eu não cheguei a assistir a resenha dela do YouTube, quanto nos materiais, assim, de divulgação, eu vejo eles falando muito em polímeros. Ativos e polímeros naturais. Então, eu fui pesquisar o que é desses polímeros naturais, né? Porque, às vezes, a gente escuta a palavra, mas não tem, realmente, assim, noção do que ela significa. Então, os polímeros naturais seriam como se fossem, como posso trazer essa frase pra vocês de forma mais simples. Os polímeros naturais é como se fossem tipo as proteínas, aminoácidos, de coisas naturais, tá? Vamos supor, o amido. O amido da mandioca. A gente pode ver que, na fórmula, eles têm aqui o tapioca start, que eles chamam aqui, que é o nome científico, eu acredito. Mas esse tapioca start é o amido da mandioca. Então, eu acredito que aqui dentro tem, sim. Acredito, não. Tem aqui o amido da mandioca, que é um ativo que ajuda aí a manter a pele mais sequinha, ajuda a controlar também essa questão de oleosidade. A gente tem também aqui o ácido cítrico, que também é um componente que ajuda aí a fechar os poros, a deixar a pele mais limpinha, né? Que é um ácido cítrico que vai ajudar aí nessa questão da pele. Tem vitamina C, tem vitamina B1 e B2, que são vitaminas legais pra pele, né? Então, o componente dela, sim, ela tem bastante desses componentes naturais, vamos dizer assim. Tem também aqui o alumínio stature, também, que é um componente que ajuda também no controle dessa oleosidade, manter os teus poros mais fechadinhos. Então, esses componentes todos ajudam aí, realmente, nessa questão do controle da oleosidade e também de manter a pele, vamos dizer assim, manter a pele saudável, tá? E bonita. Por isso que ele, apesar de tirar a oleosidade, ele não resseca a tua pele, e sim, deixa a pele natural, tá? Naturalmente hidratada, vamos dizer assim. Então, por isso que é importante mexer bem, misturar bem esses ativos que estão aqui. E, como eu te falei, como ele tem o aminoácido da mandioca, é bom misturar super bem ali também, pra não ocorrer aquela questão de deixar, às vezes, a pele um pouquinho esbranquiçada, né? Então, por isso que é bom, quando o produto traz essas recomendações, é bom tu seguir o passo a passo. Porque eles pedem aqui, no modo de usar, eles pedem pra te agitar bem antes de usar. Então, é legal tu seguir essa recomendação. Eu gostei muito dessa bruma também, porque ela não deixa residual nenhum da pele. Eu já testei brumas mates importadas, que deixavam residual esbranquiçado na pele. Não adiantasse o quanto eu sacudisse aquele produto, ele deixava, tipo, um residual esbranquiçado na pele. Que é um produtinho que tá ali, um ativo que tá ali, que é pra deixar a pele sequinha. Mas, porém, eu acho que tava em excesso, não sei qual era a questão da fórmula. Que deixava a pele com pontos esbranquiçados, e eu não gostava daquilo. E essa daqui é perfeita, porque se tu seguir a recomendação de agitar bem, seguir a recomendação de agitar bem antes de usar, e além disso, ela tem o jato dela super difuso, então ele sai bem fininho na pele, ele realmente vai sair bem fininho, e vai fazer uma camadinha, vai fazer uma camada, assim, uma película bem fininha de proteção. Então, assim, ó, a bruma é uma bruma muito boa mesmo, eu gostei muito dela. Gostei dela ter esses ativos naturais, que ajudam, então, no controle da nossa oleosidade, sem deixar a pele ressecada, e devolvendo o visto natural da pele. Gosto muito que a gente consiga usar ela aí em várias etapas, pode usar na preparação de pele, usar na finalização da maquiagem, e usar também durante o dia, pra te obter esse controle da oleosidade durante o dia, né? Isso eu achei muito interessante. Pra mim, ela vai ser usada realmente na preparação da pele e durante o dia, ali, pra manter a pele sequinha, sem aquele excesso de oleosidade, ali, que a gente que tem a pele oleosa sabe, né, que a pele, quando ela quer produzir oleosidade, ela produz, assim, ó, até não poder mais. Então, é um produto bem prático de usar, consegue carregar na bolsa com facilidade. Eu acho que é um produto que vai render, apesar dela vir com 60ml de volumetria, é um produto que rende bastante, porque o jato dela é bem difuso e sai uma nuvenzinha, assim, de produto muito boa, com duas borrifadas, consegue aplicar no rosto todo, duas ou três, né, depende. Mas é um produto que eu acho que vai render bastante. Mas, como eu disse pra vocês, eu vou realmente testar essa potência dela sobre o controle da oleosidade durante o dia, quando tiver mais quente, porque aí a minha pele vai produzir mais oleosidade, eu vou conseguir realmente ver esse efeito dela no auge da minha oleosidade. Agora, com temperaturas amenas, eu gostei bastante, tá? Eu vou ressaltar isso pra vocês, porque talvez daqui a dois, três meses, eu não sinta tudo isso de novo. Mas, hoje, que a gente tá recém no início da primavera, que as temperaturas ainda não subiram aqui no sul, então, a gente tá aí nesse meio termo de temperatura. Mas, hoje, eu gostei muito, muito dessa bruma. Eu acho que ela atendeu, sim, as minhas expectativas. E vai ser um produto que eu já carrego ela na bolsa agora, eu vou carregar durante o verão inteiro na bolsa. Vou usar muito, quero muito testar ela nesses dias mais quentes. Mas, hoje, ela tá super aprovada, gostei muito. Aí, ela tem uma fragrância bem gostosinha, tá? É um cheirinho, assim, meio adocicado, mas não chega a ser um cheiro enjoativo ou incomodar. E também não é um cheiro que fica em ti, depois que tu usa. Só na hora que tu aplica, tu sente o cheirinho, depois ele já se dissipa, tu não sente mais, tá? Mas, é um produto bem legal, bem versátil, como eu falei pra vocês, dá pra usar aí em várias etapas da tua preparação de pele, maquiagem e pós-maquiagem aí durante o dia. Então, é um produto bem interessante, gostei bastante. E, como eu falei pra vocês, agora que ela tá na minha bolsa, não vai sair mais, tá? Vou usar direto. Então, essa foi a resenha de hoje. Me contem aí se vocês já conheciam essa bruma da LF Pro, se vocês já tinham visto mais pessoas falando dela por aí. Sei que é um produto meio nichado, né? Não é todo mundo que conhece os produtos da LF Pro, mas é uma marca que tem bastante qualidade. Então, os produtos, assim, são bem confiáveis e também eles têm um atendimento pós-compra muito bom, tá? Vou deixar registrado aqui isso pra vocês, que é uma empresa bem correta, assim, eu gosto bastante dos produtos. E, mais uma vez, gostei. Bruma super, super aprovada. Me contem também o que vocês acharam dessa resenha, me dizem aí se faltou alguma coisa, se querem saber mais alguma coisa, que aí eu vou respondendo vocês nos comentários, tá bom? Chegou até aqui, se inscreva no canal, caso tu não seja, deixa teu like, que é muito importante. E também, se tu puder, compartilha o vídeo com mais pessoas pra mim alcançar mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá? Então, por hoje era isso. Beijos e até a próxima.